Se a gente está num local onde está concentrado a maior parte do trabalho e ainda tem tanta coisa assim a se fazer, a gente tem que imaginar onde ainda esse trabalho, esse mutirão todo, essa força tarefa, ainda não chegou. Seis dias de trabalho onde a força tarefa e a gente vê essa quantidade de trabalho, a gente imagina onde ainda não chegou. A gente tem várias áreas afastadas, como no interior, que ainda não chegou. Tem carros soterrados, casas, prédios, temos unidades de saúde soterradas ainda em unidades mais afastadas, como áreas rurais. Ou seja, é por isso que é grande, é por isso que o pedido é forte que realmente o Exército venha, que esses homens, que esse reforço, tanto de homens como de máquinas, cheguem o quanto antes, que esse reforço chegue o quanto antes nessas cidades atingidas. E a população está se perguntando, com esse cenário de guerra, de devastação, será que o Exército não pode ajudar? O povo de Goi está implorando ao governador do Estado que mande ajuda do Exército para cá. O interior, a gente precisa do Exército para fazer ponte, desobstruir estrada. Pelo amor, governador, ajude a gente, mande a força do Exército para cá, para ajudar a gente o mais rápido. Eu cheguei aqui no sábado de manhã, para onde a gente olhava, eu digo que os nossos olhos se perdiam diante de tanta, de tamanha destruição. Era tanta coisa para a gente dizer, era tanto sofrimento que custava, aos nossos olhos, como repórter, acreditar em tamanha destruição. Então, para a gente que, querendo ou não, estava de fora, eu imagino para aquela pessoa que amanheceu, que realmente conseguiu enxergar, que estava dentro daquela situação, para acreditar o quanto foi difícil. E para a gente, ao longo dos dias, que vai caindo mais a ficha daquele morador, daquele comerciante, o quanto é difícil você acreditar que perdeu tudo da noite para o dia. Por isso, quando eu falo em força-tarefa, eu falo em união, eu falo em mais pessoas e em estar aqui para ajudar a se levantar, é uma necessidade, é preciso, é urgente, porque as pessoas estão exaustas. É exaustão, é cansativo demais. Você vê o homem ali, com uma enxada na mão, tentando limpar a porta da sua própria casa, para poder voltar, porque ele não tem outro lugar para ir. Então, é muito difícil, Tati, é muito difícil você ver isso todos os dias. É uma pessoa tentando voltar para o seu lar, é o único que ele tem. Então, é essa força-tarefa, é essa ajuda, é essa união que a gente precisa e que a gente precisa mostrar. Esse é o nosso papel, essa é a nossa missão, Tati, todos os dias aqui, de ser forte e mostrar isso, essa necessidade aqui, desse povo, dessas cidades atingidas. Olá pessoal, bom dia. Agora, às 10 horas da manhã, acaba de chegar o Exército Brasileiro aqui na cidade de Iponha. Está aí os carros-pipa da companhia militar. E logo à frente temos as tropas. Temos uma ambulância do Exército também. Os caminhões de transporte das tropas aí. E aí estão os militares. Finalmente chegaram para ajudar a reconstruir a nossa cidade. Direto de Iponha, aqui agora. A população acompanhando aqui. O Exército Brasileiro aqui é o Exército Brasileiro aqui. Olá pessoal, bom dia. Agora, às 10 horas da manhã, acaba de chegar o Exército Brasileiro aqui na cidade de Iponha. Está aí os carros-pipa da companhia militar. E logo à frente temos as tropas. Temos uma ambulância do Exército também. Os caminhões de transporte das tropas aí. E aí estão os militares. Finalmente chegaram para ajudar a reconstruir a nossa cidade. A população acompanhando aqui. E aí está aí a escola pública, para onde é o tempo depois? É. Obrigado. Olá, gente. Neste sábado, 25 de janeiro, a partir de 8 horas da manhã, vamos realizar um mutirão solidário para ajudar na limpeza da cidade de Conha e do distrito de Bom Destino. Teremos efetivo dos bombeiros, teremos efetivo do exército, mas eu quero convidar você, como voluntário, para que você possa estar presente. Se tiver uma pá leve, se tiver uma enxada leve, se tiver um carrinho de mão, talvez você tenha, pode levar. E nós teremos lá pá mecânica, nós teremos lá também o pipa, vasculante, para ajudar todo esse trabalho a ser feito lá em Conha. Abraço a cidade. Vamos juntos.